Olá, eu sou da Escola Técnica Fissional de Máfora do Parque de Educação. Inscrevemos-se a que eu vou escrever a música de receita de alta sobre direitos de crianças. Escola Ideal Manifesto para uma escola ideal. Estamos aqui para manifestar uma escola ideal que desejaríamos que fosse real. Era uma vez uma criança que no primeiro ciclo, às oito se levanta e às dez se deita. Só para agradar um sistema de ensino que nem a ela lhe encanta. Na nossa escola ideal não seria assim, porque para nós o ideal seria começar pelo fim. De manhã, a verdade, sabedríamos para uma escola onde podíamos criar. Receberíamos motivação para estudar com mais emoção. Bem sabemos que as matérias podem ser pensativas. Mas se tornámos as nossas jovens mais altas, tudo será mais interessante. Queremos ter o direito de expressar a nossa opinião e saber que nos levarão em consideração. We want to have the right to express our opinion and know that we are taking into account. Nós queremos ter o direito de expressar a nossa opinião e saber que nos levarão em consideração. Faz ouvir a tua voz. Ler e escrever é muito importante. Na escola ou em casa, junto à tua família. Ou em juntos. Façam a leitura ou uma direção. Uma escola ou todas as oportunidades. Isto tem tempo. Tchau, tchau.